Olá pessoal, vamos falar mais um Fala Terráquios, é isso aí. Hoje vamos falar de que? De série, exatamente. 13 Reasons Why, exatamente, está na sua terceira temporada na Netflix. E a pergunta que fica no ar é, por que uma terceira temporada? Simplesmente porque é sucesso, o público adolescente gosta e a coisa tem que andar pra frente. Mas na verdade ela não precisaria nem da segunda e nem dessa terceira temporada. Porque a primeira temporada já se resolve por si mesmo. A segunda temporada, lembrando só lá, fazendo uma retrospectiva, a primeira temporada é o suicídio da Hannah. Ela mostra por que ela queria se matar. Tanto que a coisa deu tanta polêmica que a cena do suicídio foi cortada. Ela foi diminuída, não é tão polêmica como ela. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, agora não vai assistir mais porque a Netflix já passou a tesourar. É isso aí, tá? A segunda temporada, não a segunda turma, a segunda temporada simplesmente é as consequências disso. E a terceira é longa, chata e não precisava existir, na verdade. Tudo se baseia no sumiço do grande vilão Bryce, exatamente. Afinal, a história da Hannah Baker acabou. O que eles vão fazer? Então, se resume no sumiço do Bryce, que aí se descobre que ele foi morto. E aí a história passa a se rodar em cima de quem matou o Bryce. E a partir daí, a história passa a ser contada em flashbacks, exatamente. Idas e voltas do presente ao passado, né? E um interlocatório que não tem fim, é chato. Bom, a Annie é uma nova personagem que acaba se movendo com todo o grupo. Ela acaba namorando o Clay e vira amante do Bryce, exatamente. O Clay, então, então, o grande mocinho da história, acaba virando o quê? O grande suspeito de matar o Bryce e vai até preso, exatamente. Nas lembranças da Annie, percebe-se ali que a série tentou amenizar as coisas que o Bryce fez durante a primeira e segunda temporada. Contando ali os problemas que ele teve e por que ele chegou a tais atitudes que a pessoa que viu, ou que vocês vão ver, vão entender. Então, eu vou jogar spoilers, né? Não mais, Jessica, Alex, Tyler, Justin, Montegomori, Zack e Tony guardam os seus segredos, exatamente. A única coisa boa da série é que um pouco ela lá elabora e os personagens ficam psicologicamente mais complexos para tentarem solucionar os seus erros, exatamente. A série também mostra abusos, assédio, transtornos, vícios. Mas isso de uma grande salada que não chega a lugar nenhum e com tantos assuntos a série se perde. Nos últimos episódios, a revelação de quem matou o Bryce é ali mostrada ao público. Só que o grupo todo acoberta o real assassino e quem leva a culpa é o Montegomori, que já havia sido preso. Ele acaba morrendo na cadeia, aí dá-se um jeito de culpá-lo pela morte do Bryce. Só que nem tudo são flores, exatamente. E aí ainda existe sombra sobre os alunos do Liberty. E aí o que quer dizer isso? Que virá aí uma quarta temporada e que graças pelas informações que temos, será a última. Graças a Deus. Tudo poderia ser resolvido em cinco episódios. Três é demais. Mas provavelmente a última temporada terá treze episódios. Afinal, o nome da série é 13 Reasons Why. Fazer o quê, né? É isso aí. A série está na Netflix. Curtam, se gostem, tá? Para quem não conhece, pode dar uma olhadinha, mas não se envolvam muito não, tá? Porque a última e essa última temporada, a terceira, é muito chata. É isso aí, gente. A gente volta a qualquer momento com um novo Fala Terráqueos. Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal e não se esqueçam do quê? Dos pirantelos às quartas e às sextas. É isso aí, gente. Até mais em um novo Fala Terráqueos. Fala Terráqueos.